Foram mais de 2 milhões de ingressos vendidos, 167 mil pessoas em um só dia no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, mais que o recorde das Olimpíadas. A delegação brasileira foi a maior da história e também com o melhor desempenho. Conquistamos ao todo 72 medalhas em 13 modalidades, 33 delas inéditas para o Brasil. Nossos atletas quebraram 3 recordes mundiais e tivemos a melhor campanha feminina brasileira de todas as Paralimpíadas. Foram 32 medalhas para mulheres. Encerramos os Jogos Paralímpicos e, portanto, os Jogos Rio 2016, com a certeza de que o Brasil fez uma belíssima campanha, tanto no esporte olímpico quanto no esporte paralímpico. No esporte paralímpico, uma extraordinária participação. E depois do sucesso dos atletas brasileiros nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, o Ministério do Esporte já pensa nos Jogos de Tóquio em 2020. E, segundo o ministro Leonardo Pisciani, os investimentos vão continuar. E nós vamos agora voltar as nossas atenções para o ciclo 2016-2020, onde nós teremos a possibilidade do uso da infraestrutura olímpica, da infraestrutura de legado, tanto a que está instalada na cidade do Rio de Janeiro, quanto a instalada em outras regiões do Brasil. Serão mantidos também, como já anunciado por mim anteriormente, durante os Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos, os programas de incentivo, como a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. E nós avançaremos também com a destinação social.